Bora pra Fórmula 2, tivemos a primeira vitória do Kimi Antonelli vencendo na prova Sprint, mas o grande assunto, vou até pegar aqui os resultados, na Sprint deu o Kimi Antonelli com o Zeni Malani em segundo e com o Cush, Maíne chegando na terceira colocação, não na pista, mas depois a punição da manobra dele com o Bortoleto que vamos comentar aqui, o Enzo... O Bortoleto subiu no pódio, inclusive. É, o Bortoleto subiu no pódio, mas o Maíne ficou com o terceiro lugar depois, que foi a punição pro Bortoleto, o Bortoleto acabou em quarto. O Enzo foi o décimo terceiro nessa prova, na prova longa, o Isaac Adjar venceu, o Zeni Maloni de novo em segundo, Jack Ralford em terceiro, o Bortoleto foi sexto, o Enzo foi oitavo com a vitória e o pior fim de semana até então do Paul Aron na Fórmula 2, o Adjar assume a liderança do campeonato, o Bortoleto acabou caindo pro quarto lugar que o Maloni subiu pra frente. O Adjar teve a primeira corrida sprint muito difícil, e daí ele... Picotou a principal. Ele picotou a principal, exatamente. Que é o piloto Red Bull, o Isaac Adjar, que vai pra 133 pontos, o Paul Aron... Que andou no primeiro treino de Red Bull. Que andou no primeiro treino de Red Bull. O Paul Aron, que era o líder, zerou esse fim de semana. Foi a primeira vez na temporada inteira. Que ele nem subiu no pódio e nem pontuou. O Maloni 101, com os dois pódios, o Bortoleto 98 pontos. O Bortoleto que acabou perdendo um ponto naquela briga do pódio dele lá, mas que foi a manobra que parou o Brasil, especialmente as redes sociais. O que você achou ali da... Comissário Fittipaldi. Eu achei que o... E depois o piloto Fittipaldi. O Cush Mining e o Bortoleto, essa rivalidade deles, não começou em Silverson. Claramente, eu acho que já vem desde o começo do ano, por interesses exatamente iguais. O Cush tal que na segunda temporada dele de formadores. Ah, na segunda temporada dele. Eu acho que é a segunda temporada dele. É claro que ele sabe que ele não pode entrar naquele ciclo. Ah, se não der na segunda, eu entro na terceira. Eu tento na terceira. Se não der na terceira, eu tento na quarta. Porque o tempo vai passando. E como a gente já discutiu aqui no programa várias vezes, é uma categoria de acesso. Não é uma categoria para você fazer carreira. A Fórmula 2. Então, existe uma rivalidade muito grande entre o Mining e o Bortoleto dentro da equipe. Se a gente voltar para Barcelona, no final da reta, no feature race. Na principal. Na principal, exatamente. O Bortoleto por dentro, o Cush Mining por fora. Existem duas situações. Ou o Bortoleto jogou o carro em cima do Cush Mining, que eu acho extremamente improvável ele virar propositalmente. Porque tem uma imagem que você vê no final da reta. Se você congela a imagem, está muito claro. O Cush Mining está no ângulo certo da curva. E o Bortoleto está exatamente no ângulo ao contrário. O que aconteceu? O Bortoleto estava sem pneu. O Cush Mining foi chegando nele. O Bortoleto, óbvio que para defender a posição, ele não estava fazendo nenhum zigue-zague na frente lá do Cush Mining. Freou por dentro, do lado de dentro. Você já tem um ângulo mais comprometido freando por dentro. O carro deu uma escapada de traseira. E ele acabou, na hora de corrigir, deu aquele snap over steer, na hora de corrigir. O carro fez assim e assim. Quando ele fez ao contrário, ele acabou batendo lá no Cush Mining. Agora, Bortoleto desce do carro. Ele explica isso para o Cush Mining. Será que o Cush Mining vai conseguir realmente absorver isso? Ah, puta, eu entendo. Realmente foi isso. Deixa para lá. Bom, capítulo encerrado. Passam-se algumas corridas, vamos para Silverstone. Chegam em Silverstone. Eles estão na última volta da corrida. Eu estou indo direto para a Fitch. Eles estão na última volta da corrida. Ah, na sprint. Não. A briga foi na sprint. Em Silverstone. Não foi na Fitch? Não, não. Foi na sprint. Foi na sprint. Foi no sábado. Estava mais molhado. Ah, tá bom. Foi na última volta. Mas foi na sprint. Eles estão na última volta da corrida. Na penúltima. Na penúltima curva. Da última volta. O Bortoleto dá uma metida por fora. Tá? Você acha que não vai passar nada pela cabeça do Cushman, que ele vai tentar alargar o carro ao máximo para colocar o Bortoleto numa situação comprometida. E daí, ele conseguir dar um X na saída da curva para terminar na frente dele. É óbvio, porque naquela fração de segundo vai tudo passar pela cabeça dele. Até antes, a hora que eles entraram na última volta, ele já está olhando no espelhinho. Ele está vendo, ó. O Bortoleto está chegando. O Bortoleto está chegando. Ele está num ritmo mais forte. Já se defendeu anteriormente em outras voltas. Já se defendeu. Já desde o começo da prova, estava defendendo bem agressivo. E os dois estavam andando muito parecidos, inclusive. O Bortoleto mete aquele passãozão por fora. E daí, a hora que ele consegue dar o X, uma manobra até que bem legal, a gente pode... Bem agressivo, achei bem legal. Então, bem legal. A gente pode falar, ah, também ele jogou ele lá fora. Se ele não tivesse jogado ele lá fora, ele não teria conseguido dar o X nele. Eu não sei se ele não teria conseguido. Eu acho que ele teria dado o X do mesmo jeito, porque aquela para a direita que vai para a linha de chegada, ela é muito apertada. Então, mesmo se o Bortoleto não fosse lá fora e o Cushmeinen conseguisse ficar lado a lado com ele, a hora que eles virassem para a direita, quem está por dentro está tão devagar, tão devagar que quem faz a curva por fora com um pouquinho mais de ângulo consegue dar o X nele. E daí, ele acabou chegando, sei lá, o quanto na frente? Não. É que ele passa por fora depois ali, ele passa por fora da pista na... Além dos track limits. Na hora que ele fica por fora, na primeira curva, ele é exprimido. Aí o Gabriel, ele dá a volta, ele cruza na frente do Humaini, só que ele sai para fora da zebra. Ele sai para fora da zebra. Sai para fora da zebra, porque ele não conseguiria fazer a curva do lado e ele estica para acelerar. Ele termina na frente. Na frente, chega em terceiro. Ele chega em terceiro, só que daí penalizam ele porque fala que ele cortou o caminho. Que ele ganhou vantagem. Que ele ganhou vantagem. Ok, isso daí está na regra do jogo. De repente, ele ganhou uma certa vantagem. Só que o meu ponto aqui é essa disputa entre os dois, ela não começou naquela última volta de Silverstone. Ela já começou praticamente no começo da temporada e os dois estão tentando, é claro que de qualquer jeito, defender a posição deles, porque eles sabem que eles estão na Fórmula 2, não para fazer carreira lá, porque eles sabem que eles querem chegar na Fórmula 1. Então, eu preciso lutar ao máximo para chegar na Fórmula 1. Daí a gente pode abrir aquela famosa discussão aqui. Ah, mas será que o Cashmine não foi muito pesado com ele? Será que isso? Será que aquilo? Mas, sinceramente, eu vi alguns comentários, só porque ele é brasileiro, tiraram, sei lá, penalizaram ele, isso aqui, não. Isso daí, pelo amor de Deus, eu acho que a gente pode comentar que o Cashmine foi pesado com ele, do mesmo jeito que a gente pode falar que o Bortoleto também jogou pesado lá em Barcelona. Poderia ter estragado a prova do Cashmine, acabou não estragando. Os dois terminaram. Os dois terminaram, mas poderia ter mandado o cara para Júpiter. Então, essas situações, elas são muito delicadas de serem analisadas e às vezes é diferente para os comissários, é difícil para os comissários tentar seguir o histórico de todos os companheiros de equipe, de todo mundo que tem rivalidade com todo mundo. Você não consegue, é muita coisa que você tem que keep track of. Então, a única coisa que eles conseguem fazer é tentar ir pelo regulamento, aquilo que está escrito. Ah, o Bortoleto levou vantagem, cortou caminho, então ele vai ser penalizado. Aí eu queria pegar em relação ao regulamento e ao ganhar caminho, ganhar vantagem. Pensando na situação pista molhada, menos aderência, você não tem o controle total do carro, porque você estava bem molhado naquele momento. O fato do... Isso tem que ser levado em consideração numa análise de acidente, por exemplo, no IMSA. Vocês levam em consideração isso? Eu sei que é outro mundo a análise do IMSA, do análise da Fórmula 1. Eu falo do IMSA porque o Christian atuou como comissário em algumas provas no ano passado. Porque assim, a pista estava molhada. Então, por exemplo, a hora que o Gabriel ficou lado a lado e ele vai entrar na última curva, à direita, e que o carro claramente não consegue ficar perto, ele dá o pé no acelerador, porque ele quer ganhar a posição, claro. E ele escapa para além ali da zebra, acelerando sem a tração ideal. Isso é levado em consideração ou o pessoal é muito quadrado nesse sentido? Você sabe que você trouxe algo à tona muito interessante. E, coincidentemente, teve uma situação parecida com essa. A gente foi para a Mossport o ano passado e daí tem a... Bom, ninguém conhece o Mossport, mas para quem já acompanhou algumas corridas, ou enfim, para quem já tem mais idade, acompanhava a Fórmula 1, quando você vai para a parte mais extrema da pista, ou seja, você tem uma curva de alta, você desce, entra num vale e daí você tem uma subida extremamente forte e daí no finalzinho da subida você freia, tem a sua área de frenagem, vira para a direita para uma curva dupla, para uma curva longa dupla. Bem apertadinha. E daí teve uma situação durante a corrida que tinha outro carro rodado do lado de fora, que tinha acabado de rodar, ou seja, a situação aconteceu muito rápido. E eles meteram uma bandeira amarela justo na hora que um protótipo estava passando um carro de GT. Não era nenhuma disputa entre dois protótipos que você tem que daí arriscar até mais o seu ponto de frenagem. Era um ponto de frenagem para aquele protótipo que estava fazendo a ultrapassagem relativamente fácil porque ele estava passando por um GT. E na hora, eles penalizaram, cara. Daí eu dei a minha opinião, eu falei assim, eu não acho justo vocês penalizarem porque eu vou ser sincero com você, é praticamente impossível você ver essa bandeira amarela na posição que ela estava. Agora, o que vocês precisam fazer para as futuras corridas para o ano que vem é mudar a posição dessa bandeira amarela ou colocar uma luz piscando. Mas ela estava no canto esquerdo da pista, onde o teu olho já está na tangência do lado direito, numa subida que você está chegando, sei lá, 240, 250 no final da reta. Você tem que reduzir de sexta para segunda marcha, com o carro na frente que você está ultrapassando. Como é que você espera que o piloto vai ver uma bandeira amarela do outro lado da pista, atrás da brita, lá no cantinho da curva? Esquece. Não existe essa possibilidade. E eles reverteram essa penalidade que eles iam dar por causa disso. Bom, resumindo toda essa conversa longa aqui que a gente acabou de ter agora, eu acho que o automobilismo norte-americano, eles jogam esse jogo de flexibilidade. Eles não vão tanto pelo livro. E o que eles falam? Se você tem algum problema, você sobe aqui na torre de controle, ou durante ou depois da corrida, e a gente vai te explicar, não é da nossa cabeça, a gente vai te explicar por que a gente penalizou ou não te penalizou. Coisa que é diferente no automobilismo europeu, internacional, sei lá, Fórmula 1. Em vários casos, até a gente vê aqui na Stock Car, que entra num nível de complexidade muito grande. Tem que ter o jogo de cintura, porque nunca nenhum caso é igual ao outro. Só que o que é feito lá na Emerson? No momento que a gente toma uma decisão que eventualmente não possa estar escrito lá no livro, a gente te prova por que a gente tomou essa decisão. E não porque a gente resolveu tomar essa decisão, ah, porque a gente acha que isso aconteceu por causa daquilo, daquilo e daquilo. Não, a decisão foi tomada por causa disso. Se você acompanhar o in-car dos carros, você vai ver que a bandeira amarela, ok, naquele segundo de corrida, ela estava acionada, porém, dentro do cockpit, você não consegue ver. Então, é injusto você penalizar o cara. Boa. Então, realmente, caberia talvez essa flexibilização. Claro, você pode mandar sua opinião sobre também esse caso. Não, e também, Tiago, só para finalizar isso aí lá do Bortoleto, eu entendo onde você quer chegar, porque a pista estava numa condição difícil, tudo. Agora, como é que você consegue julgar o nível de aderência? O que é difícil? Um milímetro de chuva é difícil, três é difícil, cinco é impossível. Se um está com pneu um pouco mais gasto que o outro. Então, são variáveis que elas não existem. O que é regra, é regra. Do mesmo jeito que uma vez em Montreal, terminei em sexto a corrida, eu fui desclassificado porque o meu carro estava meio quilo abaixo. Agora, você vem falar para mim que meio quilo vai fazer alguma diferença na performance? Não, não vai fazer diferença nenhuma. Só que a gente estava fora do regulamento. Fim de papo. Agora, só aproveitando esse gancho também aqui, rapidinho. Na hora que eu vi a manobra, eu até coloquei no meu Twitter, eu falei assim, ó, na pista ele chegou em terceiro, vamos ver se os comissários vão achar isso ou não, já imaginando que talvez os comissários fossem punir o Gabriel e puniram. Mas, eu acho que foi uma imagem boa para o Gabriel, porque mostrou que é o cara, mostrou a agressividade, mostrou o que eu sou capaz de fazer. Eu acho que isso foi melhor do que o pódium para ele. Tipo, na última volta, o cara não quer saber, eu vou passar o cara, me espremeu a prova toda, então eu vou passar e passei o cara. A formador já correu quantas vezes até agora? Dez? Foram acho que... Dez finais de semana, né? Oito, oito ou dez finais de semana. De oito a dez, eu confesso que esse número cravado, peço desculpas, eu não sei. Os primeiros, vamos, vai, vamos supor que seja oito. As primeiras quatro corridas foram mais fracas do que as últimas quatro corridas do Gabriel. O Gabriel, ele acendeu. Ele acendeu. Ele está se colocando, está começando a se colocar numa posição muito forte. Ó, eu sou o cara. Se eu não tiver oportunidade na próxima temporada, que provavelmente ele não vai ter, eu estou aqui. Eu vou correr um segundo ano de Fórmula 2 e é óbvio que, seja lá onde eu terminei, a gente espera que ele termine entre os três primeiros. Tem chance, sim. Então, que ele tem toda a chance do mundo de terminar entre os três primeiros para ele se colocar numa posição extremamente forte para a próxima temporada. Então, cada vez mais, a gente está ouvindo falar do nome dele. E o Gabriel está lá na frente, o Gabriel está lá na frente. Tudo bem, ele não está ganhando corrida como os brasileiros adorariam que ele estivesse ganhando uma atrás da outra, mas ele está sempre entre os cinco primeiros, entre os seis primeiros, em qualquer situação. e o Gabriel está lá na frente. E o Gabriel está lá na frente. E o Gabriel está lá na frente. E o Gabriel está lá na frente.